da rádio, o padre Márcio Aurélio, a Dona Silva, o Célineu, a Nani, esse aqui, estão ajudando nós, a gente tem muita rádio, então isso aí é um show que acontece, é muito fácil, e a equipe, se Deus quiser, em dezembro vai ser o show de prêmio, 50 mil reais, premiação. Só destaque mais uma vez, né, premiação, primeiro prêmio, segundo prêmio e o quarto prêmio, Eduardo? Primeiro prêmio, 10 mil reais, segundo prêmio, 10 mil reais, terceiro prêmio, 10 mil, e o quarto prêmio, 20 mil reais, o valor da prêmio é apenas 25 reais. Muito bem, falamos aí com o Eduardo Borna, o vice-presidente da Paracação Nicolau, e aí falando do show de prêmios, aí que vem em dezembro, o Recampo, serve você daí. Bacana, Jota, obrigado, Borna, olha o Pix aí na tela, no rodapé, vai lá você também que está assistindo, acompanhando, 07, 650, 370, mil ao contrário, barra 13, Rotary, clube de Roncador, participa você também. Mais uma vez agradecer, aí com o Brasil, junto com a gente, aos patrocinadores, muito obrigado, pessoal que está patrocinando essa live sensacional. Para lá, São Brasil e o mundo, acompanhando a gente, aonde é que você esteja, galera de Santa Catarina, obrigado a vocês, mandar um grande abraço à galera do Mato Grosso, São Paulo, olha aí que bacana, pessoal de Joiville, pessoal comunicando com a gente aqui, Joiville, pessoal também de Blumenau, nosso abraço, carinho, obrigado a vocês. A rádio também está ao vivo com a transmissão da Nova FM, 106.3, na direção da gerência do Márcio Aurélio, a família Sônia Neu, a dona Cida, essa família abençoada por Deus, obrigado a vocês, por esse carinho, por essa simpatia que vocês têm, junto aí da população rompida, em toda a região. Ô Isaia, eu vou fazer barulho? É barulho que nós gostamos, diz que Deus amou e é uma alegria, e é a alegria que nós temos que mandar para esse povão sofrido todo dia, né? Aonde você esteja acompanhando a gente na casa, no trabalho nesse momento, você está na estrada, você está em um posto de combustível, caminhoneiro, está estacionado, ele está com o celular na mão e está acompanhando a live também, você de rompador, que está em outra cidade, em outro estado, está matando a saudade, através da rede social, obrigado a vocês. Daqui a pouquinho teremos o show de prêmios do Formoso, obrigado pessoal do Formoso, show de prêmios, show um saco de prêmios, adquira a sua cartela por apenas 10 reais. Eu já comentei, já falei, primeiro prêmio 3 mil reais, segundo prêmio 3 mil reais, e o quarto prêmio é 4 mil reais total, totalizando 10 mil reais, por apenas 10 reais você leva a sua cartelinha. Daqui a pouquinho a Cambuca está ali, já vai rolar, já vai girar a Cambuca também, porque gaiteiro lá, ele está preparado o grupo Fandangueiro, para falar para vocês fazendo o Vantapuera, hoje é domingão, amanhã é segunda-feira, estamos aqui fazendo a alegria do nosso povo, mais ou menos desse jeitão, mantendo a tradição, eu convido para roncador e toda a região, para esse Brasil de meu Deus, segura peão, vem aí o grupo Fandangueiro. É o Fandangueiro que chega! Vamos ajeitando o sobe, rock, vai! Hoje é dia, depois dormi, já tô de volta mostrada, Oi, moçando sempre acordou na minha parada Oi, no Gol, na recuinha, vai deixar a bela finada Já está quase tudo pronto, hoje eu vi a madrugada Alô, pessoal, tô em casa ouvindo a rádio Você tem coisa nesta vida que faciliza o gaiqueiro É sentir a casa surta e o calor do entrevejo Olhar de uma morena na pergunta do que é teio Oh, meu Deus, eu sou artista e eu tô em casa ouvindo a rádio É sentir a casa surta e o calor do entrevejo Hoje eu vim pra fazer festa e tenho raça da minha Hoje eu sempre não me trevo, só creio do meu coração Terra morena, minha roupa limpa amagoa meu coração Quem sabe eu só vou te, vou jogar até o fim do meu coração O que é meu pensinho? Eu nunca sinto tudo o que faço Eu não sei pra ser aquele Hoje eu sou pai do tempo pra você O sonho com o fogo brilha Numa bola pra dançar só Meio do tempo é o nosso inteiro E eu confesso a loucura Hoje eu vi pra fazer peste e tenho raça de pião Pô, eu sou pirulho preto, só frio amando o pontão Se a maneta mesmo vai pra vaga meu coração Quem sabe a sua loucura? Hoje eu vou agarir do final Eu vou agarir do final Eu vou agarir do final Alô, meu amigo, que correndo na Bahia Alô, meu amigo, que correndo na Bahia Eu vou agarir do final Música Música A morridão onde eu moro Onde a quente e surumbo Onde sacudinho no tubo Onde o trapundo nega e tal Se eu não me dei o portaita Tão pouco sonho no coro Onde o passo derrubou Na chulharache e gaiu Música 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 Cadeiras de rodas 25 entregues 19 ainda serão entregues Nos próximos dias Cadeiras de banho Camas hospitalares Camas hospitalares Muletas, apoio, lapai, roncador Em Mato Rico Convidar meu companheiro parceiro comunicador Na rádio DJ Nick Pra chegar pra cá, agradecer os parceiros também Nick, responsável pela parte técnica E grande comunicador também da Nova FM Boa tarde Boa tarde a você, a todos que estão Nos vendo e nos assistindo E nos ouvindo pela rádio O Jorandir Da Infobras Telecom Que quando o Júlio falou assim Precisamos de uma força A Infobras foi parceira nossa na live Então se você não tem internet Na sua casa, tem internet Liga com o Jorandir, com certeza vai ter uma internet de qualidade Que não cai E nós aqui na rádio usamos a internet Da Infobras Telecom, é excelente O Jorandir, obrigado pela força aí O Jorandir e o Jorandir A gente não jogou o Jorandir Ambos patrocinando essa live aí A gente sabe que tudo tem custo, né O R Campos Tudo tem custo A gente fez um precinho mais especial E quando falou O Jorandir Vamos ser parceiro O Jorandir não me deu esforço O Jorandir O Jorandir O Jorandir É só ligar 375-2624-99962-9616 Obrigado Infobras.net.br Obrigado Jorandir E obrigado Jorandir A gente também está colaborando com essa live Simbora Simbora Amanhã tem um programão Novo Manhã Bem das 8h às 10h da manhã R Campos Vendo o programa certamente Da 9h das 6h Às 8h da manhã Com muita alegria Na gerência A direção-geral do Márcio Aurélio Tá aí Família Serenila do Nascida Toda a família Obrigado a vocês Por esse carinho E por mais uma vez A gente estávamos juntos Através dessa live Beneficente Levando aí com certeza Mais conforto Para as pessoas que precisam O Pix Tá na tela aí 07 650 370 1000 ao contrário Barra 13 Roca de clube de rocador Vai lá Faz seu Pix Participa E você vai estar ajudando com certeza Quem precisa Se quer melhor Ajudar Do que ser ajudado Então vamos ajudar As pessoas Vamos ajudar Nosso próximo Nesse mundo tão grande Onde o amor A paz Está tão pouco Né gente E é nessa hora Que a gente tem que ser Solidário E dar as mãos Uns aos outros E nos ajudar Agradecer também O pessoal Que está junto com a gente Os patrocinadores Do Noco Mais Às 17h No sorteio No show de prêmios Do Formoso Eu sou a equipe Da organização Já presente por aí O nosso abraço O Borna também O Borna Um abração grande Borna Ei Borneia Isso aí Segueira Nova FM Daqui Aqui é bem melhor Eu quero passar Para vocês também Aqui É o seguinte O depósito Pé de depósito Banco 756 Do Cicobi Agência 4340 Conta 184 19 8 8 Júlio César Júlio César Teixeira Está aí Fazendo parte Também do Rotary Flume de Ron Cardor Parabéns ao Júlio Parabéns pela equipe Sensacional Do Rotary Ao fazer barulho Gaiteiro velho Gaiteiro velho Deu um soco Na gaita Mais ou menos Desse jeito E eu venho De tantas Longas Tantas histórias Por esse rincão Já na rei rodeio Por aí afora No batidão da espora Para chegar aqui Na nova FM Onde tem a Padreira Nossa Senhora Pedindo agora Nesse momento Ao Gaiteiro Para tocar Para nós Uma marca velha Bem caprichada Para aqueles cabocro Também que estão na estrada Acompanhando a gente Através da live Através da rede social Gaiteiro velho Bem caponeiro Mais ou menos Desse jeito Carabazzo é Através da rede social A gente está A gente está Agora a semana inteira Numa sangue é que arrumei Abrei bolas da navarra Tudo que arrecadei Mas não importa Quando tá que sou feliz E na semana que vem Passou de novo o que eu vi Só meio o doco para ser Deu um pouco nem me vai me segurar Não quero tregar E se assim não dá É o que eu vi Só meio o doco para ser Deu um pouco nem me vai me segurar Não quero tregar E se assim não dá E se assim não dá É o que eu vi Chora, xa é E não chora Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Não chora, minha China velha, não chora Essa mão não ouve, esse barco velho que não chora Não chora, minha China velha, não chora Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Não chora, minha China velha, não chora Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu faço voltar a lá Sou meio louco, bagaceiro e nem um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se não para queira pra se fosse um cheiro escolar Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Sou meio louco, bagaceiro e nem um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago de graça, se não para queira pra se fosse um cheiro escolar Não chora, minha China velha, não chora Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Não chora, minha China velha, não chora Eu faço essa cabeça no meu ombro E esse barco velho que consola Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Eu desculpe se eu te escolhei pra minhas esforas Você não pode parar O meio da morena brasileira na fronteira Eu dou no baile e me convido pra dançar Um bicho caiteiro que o baile vai começar O bonito tá bonito, você não pode parar O meio da morena brasileira na fronteira Eu dou no baile e me convido pra dançar Mexa pra lá, mexa pra cá O bonito tá bonito e hoje eu quero a namorar Mexa pra lá, mexa pra cá Não tá gostoso e não tem hora pra gravar Mexa pra lá, mexa pra cá O papel tá bonito e hoje eu quero a namorar Mexa pra lá, mexa pra cá O bicho tá gostoso e não tem hora pra gravar O nosso tem hora pra gravar Que daqui a pouco tem show de branco A princesa de Zimbair E ela mexe pra lá, mexa pra cá O 그럴 tá bonito e hoje eu quero a namorar Mexa pra lá, mexa pra cá O meu papel tá gostoso e não tem hora pra gravar Mexa pra lá, mexa pra cá Ollor tá bonito e hoje eu quero a namorar Mexa pra lá, mexa pra cá O meu papel tá gostoso e não tem hora pra gravar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai, vai, vai 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 Foi gostar de não chorar É de minha gaita É de minha gaita velha E nunca mais eu pude achar Foi o seu faz uma vez Pra que minha gaita encontrar Foi o seu faz uma vez Pra que minha gaita encontrar Eu vou me aguentar É de minha gaita velha Me façam este favor Eu vou dar as minhas ideias A função do meu jogador Eu vou dar as minhas ideias A função do meu jogador Para que tenha pensamento Do jeito da gaita velha Eu vou dar as minhas ideias Eu vou dar as minhas ideias Dezenove até Quase oito mais O meu botão E o tornequete do lado Admiro o assaltão E o tornequete do lado Admiro o assaltão Eu vou dar as minhas ideias 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 Pra roubar minha gaita velha Pra roubar minha gaita velha Eu vou dar as minhas ideias Lembrando da gaita encrestada Lembrando da gaita velha Que há muito tempo eu fui roubada Lembrando da gaita velha Que há muito tempo eu fui roubada A mão se é mais É a mão do torcílio Um abraço do Zé Káli É a mão do lugar 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 Bom dia mais louco do especial Mais uma vez um abraço Lá pro meu amigo Dilcinho Alô Dilcinho Com a Tchola e também o Zumba Zumba ajudando nós lá Da Zumba construtora Alô Zumbi velho Um abraço também Ao governador Macheski E o meu amigo Toiço Lá da Realce Preparações Alô Toiço Parceiro velho junto com a gente Um abraço Que Deus especial Chega Gabi Fale É o que falo Falo sim Raímpio Brás Está junto com a gente Agradecimento aos amigos A Invocador E ainda estamos A Campina da Lagoa Nova Cantu E Altamira do Paraná Obrigado a vocês Quero agradecer aqui A Neite Leite Está junto com a gente A Delinde Também está acompanhando A Terezinha Rodrigues Da Rocha Também está acompanhando A Deli Pereira De Lima Salvador A Daniela Fernandes Está acompanhando Obrigado a todos O pessoal Passou com a gente Na live E o pessoal Que me acompanha A conversa da rádio Programa um especial De domingo Aqui na Xem 16.3 Na Nova FM Meu João Neves Mancheche Tudo bem João Neves Mancheche Ah João Neves Um abraço especial Para o Didi Está acompanhando a gente O Didi O Divo O Divão É o Didi Está fazendo a beija-flor Está ligadinho Está ligadinho A gente acompanhando A nossa programação Nessa tarde De domingão Calor Cerveja Hoje vai bem O Beto O Beto Vem cá Vem dar um oi Para a galera Vem falar para a rádio Vem falar para os amigos Nessa live Grande comunicador Para o programa Boa tarde O Beto Correia Parceiro da gente Comunicador da Nova FM Onde leva alegria Para os lados Para as casas Para os amigos Tudo bem Boa tarde Olha nosso amigo R. Campos Boa tarde a você Boa tarde aos amigos Que estão aqui Nosso amigo Isaia Siqueira Irmanda A satisfação Está aqui com vocês Festa bonita Festa maravilhosa DJ Link também Estúdio 2000 Vem aqui junto com a gente Agradecer ao nosso diretor Márcio Aurélio Agradecer a toda a equipe Da Rádio Nova FM Essa parceria Essa live aqui Para o Apai de Roncador Se Deus quiser Vamos aí com certeza Conquistar bastante resultado Aqui para a nossa Apai de Roncador E daqui a pouquinho Tem um bigão O pessoal Tem um show de prêmios Da comunidade Do Rio Formoso Nosso amigo Juliano Está aí também Já toda a equipe O Bora também É toda pesada Jorge Tolim Você e região Queremos até Agradecer mais uma vez Uma boa festa A todos Estão aqui Com toda a segurança Mas se Deus quiser Logo mais da tarde O pessoal vai estar Fazendo também parte Dessa super pregação Valeu Uma boa festa Valeu Valeu Comunicador da nova FM Estamos ao vivo Oitavão 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 A galera A galera também Acompanhando a gente Aí no seu tablet Aí no seu Facebook No seu Whatsapp Aí no seu computador No seu telefone O smartphone Televisor Qualquer parte desse Brasil De qualquer forma Não é Jorge Tolim Acompanhando a gente Que agradeceu Vem aí Jorge A live aqui É pra gente Estamos falando dos amigos Vem cá meu amigo Vem cá Vem cá O Jorandir Esse é parceiro velho Parceiro de longa data Nunca faltou E quando a gente pediu Uma força Sempre parceiro nosso Então hoje é com o Jorandir Da Infobraso Telecom Obrigado pela colaboração Patrocinando essa live Maravilhosa Obrigado Jorandir Se você não tem internet Na sua casa Fala com o Jorandir Vou falar o telefone 3575-2724-9962-9616 O braço-braço.net.br Obrigado Jorandir E também o Juliano Se está aqui Eles estão patrocinando A live Pra gente que está falando aqui Né padre Teófilo Ê padre Teófilo Ê padre Teófilo Corintiano não Brasil Ah Brasil Hoje é o Brasil Tomado que o Neymar não joga Se Deus quiser Não vai dar A gente tem que amar o dinheiro Brasil e Argentina Hoje hein padre Teófilo Neymar contra o Messi Ô Jorandrade Que é o meu recado Enquanto a banda Vai tomar uma água Descansar Porque tem um calor Danado né rapaz Ô Jorandrade Fala com nós Fala comigo Muito bem R. Campos Agradecer o pessoal Da J.R. Vidros Meu amigo Emílio Da Hidrostac Posta Artesianos Tá por aí também Viu É perforação de Posta Artesiana Com o pessoal Da Hidrostac Posta Artesianos Aí junto com a gente Também no jogo de prêmios Nosso amigo Nota FM Junto com a gente Aí no jogo de prêmios E a live Também aí no grupo J.F. J.R. 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 Dezembro 50 mil R.R. Dezembro de 1550 O pessoal da Pai O Flávio Novak Diz assim Ó o piazada tentada Um abraço bem Apagoalado Isso aí Véio Ó o carcavo Marca Véio Pra usar Aí rapaz Vamos lá Baterista Vai ter O velho Rasga o fone Da cordona Mais ou menos Desse jeito Alô meu amigo Marquinhos Batista Mais dançadíssima Alô meu amigo José E o Nete E o meu amigo Ivan Que deixou Na captação Pra gastar Véio Voltou de saudade Lá do meu Rimbão Meu gesto De carinho Da gaúcha Nada O tanque De cozona E o povo De marão E o guarda Fassoleto Pra contar Coelhada Eira Eira Boi Tentou feliz Que quando morre Você vai Eira 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 Boi Ao velho Ancho Do meu Velho Pai Antigamente Se carnava Um boi Se convidava Toda vizinhança Era uma festa De galão De galão Em gaita Lá Pelas tantas Começava Adorança E a garruxada Pela noite Afora Fazia Fata Até Romper De barra Tentou feliz Eira 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 Depois Feliz Que muito Longe Foi Eira Eira Foi Depois Feliz Que muito Longe Foi Pouco de saudade lá do meu rincão Eu já estou de carinho da gaúcha amada Um toque de cor de ontem, um toque marrão E o cara tá solento pra contar coirado Eira, eira, boi É tão feliz que muito longe vai Eira, eira, boi O velho gancho do meu velho pai Que se criou pelo sistema antigo A na cidade vive conformado Enquanto encontra o gaúcho amigo Falado de tudo que lembra o passado Falta saudade de projeiros tristes Lembrando os tempos que já não existem Eira, eira, boi É tão feliz que muito longe foi Eira, eira, boi É tão feliz que muito longe foi Que o inimigo é o sistema antigo Tá na cidade vive conformado E quando encontra o gaúcho amigo Falado de tudo que lembra o passado Falta saudade de projeiros tristes Lembrando os tempos que já não existem Eira, 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 boi É tão feliz que muito longe foi Eira, eira, boi É tão feliz que muito longe foi É tão feliz Música Quando eu partiu, não quero gritar nem choro Talvez não tenha ruim, a tristeza vá comigo Peguei a garita que pra mim agora é um tesouro E vou tocando até meu dedo pra meu amigo Peguei a garita que pra mim agora é um tesouro E vou tocando até meu dedo pra meu amigo Naturalmente ao chegar no cemitério Eu sei que o choc não vai deixar pra eu tocando E até ali já fizeram como eu quero Peguei a garita e pode continuar rezando E até ali já fizeram como eu quero Peguei a garita e pode continuar rezando Para Alessandro eu quero deixar o pedido E enquanto ela de mim se recordar Se porventura era de já outro marido Na minha garita não vai deixar o marido Na minha garita não vai deixar o marido Peguei a garita e pode continuar Peguei a garita e pode continuar rezando Para um deles que tiveram a garita e pode continuar O que eu não quero é ela na mão de criança Andar rolando feito o banco pelo chão O que eu não quero é ela na mão de criança Andar rolando feito o banco pelo chão O que eu não quero é ela na mão de criança O que eu não quero é que ela caia E garita e pode continuar rezando E só isso nem nada É o que eu não quero é que ela caia Fiquei parado e a mulher não faleci Diretamente do Estácio do Sá para o Mundo As Rocinhas da Cidade É sucesso As Rocinhas da Cidade Solita e dançando As Rocinhas da Cidade Solita e dançando Eu nasci uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Eu nasci uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Quem é um fígado? Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me caso com você Depois de nós casar do moreninha Ele vai nos compreender Depois de nós casar do moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que eu me case com você Do fundo da Europa Vem, 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 Por isso é que eu me faço assim, para relevar meu passado. Eu me criei arrepentado, dormindo pelo calçadão, me ando de um fogo de céu, com os cabelos e com o passado. Quando o rosto me levava, a que tá saída já fazendo pra eu vir, eu me colaria e o Elisa me estrelaria, me colaria e a cura vai cantando empoderada. Eu escuto o gaitão do sombra, me levava o piquete, o relixo pôto o sorrido. A boca da noite me aparecia o sorril de venilha, preto de casa vai chegar com a cachorra. A boca da noite me aparecia o gaitão do sombra, me levava o piquete, o almoço e o almoço. A boca da noite me aparecia o gaitão do sombra, me levava o piquete, o almoço e o almoço. A boca da noite me aparecia o gaitão do sombra, me levava o piquete, o almoço e o almoço. A boca da noite me aparecia o gaitão do sombra, me levava o piquete, o almoço e o almoço. A boca da noite me aparecia o gaitão do sombra, me levava o piquete. A boca da noite me aparecia o gaitão do sombra, me levava o piquete, o almoço e o almoço. A boca da noite me acompanha o pique, o almoço e o almoço. Eu escanto dentro do sol E na noite quente e feliz O bando do rio A louca da noite me aparecia o do rio E me aperto de casa Noite de uma cachorrada É daqui ao meu quinto Show de preto E a tá por aqui Nossa mencórdia A louceta do capão O suco e a jupão Toma triste, é o jaco Grita o sábado E ela não me tranca É bem na costa da sangue A terra, a rua caiu O larulho do sinceto E eu encontro o bonequinho Quando o rio estrela na rosa A queixa chaleira já quase tomara O bico de arrego 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 Eu escuto o grito do sol E na noite quente e feliz O bico de arrego A louca da noite me aparecia o do rio E me aperto de casa Noite de uma cachorrada O bico de arrego 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 pode contratar assim que passar a pandemia, levar pro seu bairão, que aí é bairão de família. Grupo Tio Fandangueiro, ó o Pix aí, 07650, 370, barra mil ao contrário, barra 13, Rotary Club Divocador, vai lá, colabora, participa, agradecimento ao pai Divocador, agradecimento ao pai também do Mato Rico, pessoal aí, e agradecimento também a Infobras, olha aí, internet, Vibra Óptica, Telecom, Rocador, Rimetama, Campina da Lagoa, Nova Cantor, Altamira do Paraná, Empresa Cidadã, Infobras, esse nome de estudo, colabora com os franarianos, Rotary Club Divocador, trazendo todo o apoio, o Jota Andrade também tem os parceiros, os patrocinadores, agradece daqui a pouquinho, beleza então, vamos fazer a saideira, fazer mais duas, a gente volta aí também pra fazer, dar a voz pro Tio Fandangueiro, eu volto aí pra dar um ventadinho, trazer os parceiros também, juntamente com a equipe da Nova FM. Valeu aí, Campos, agradecer também mais uma vez meu amigo Toysun, meu amigo Zumba, e também meu amigo Edmar Machesto, colaborando aqui com o Tio Fandangueiro, beleza Jônia? O Padre, daqui a pouco o Padre vai estar por aí, o Tio já está por aí, hoje não vai dar tempo de cantar castelhana, mas assim que voltar as festas, já tem, isso aí, vamos fazer mais uma, e daí vamos nos preparar pro show de Tio Fandangueiro. A-Lam-Bradão! A-Lam-Bradão! O que é o Jareti? O que é o que tá curado? Suque, suque, tá chocado E diga, 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 tá estirado Pois você, me sou bonito Já tá fruto, batalzinho Teu mole entrega o branco pra nós O que é o que tá curado? Suque, suque, tá chocado E diga, 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 tá estirado Pois você, me sou bonito Já tá fruto, batalzinho Teu mole entrega o branco pra nós A Recorda é O meu tempo, o meu tempo é pobre Não gravada Para, contra, maria, jique, cada avão Para, me resumem, safado A meio abril Asas tão paulATo, coirão E uma semana Onde tá pronto, barbeira O rock, o rock and taburado Suque, suque, tá chocado Jigue, jigue, tá estirado Prega o serviço bonito, já tá pronto, patrão Se teu mole entrega o alambrado O look look tá apurado, suque, suque tá sofrado Jigue, jigue, tá estirado Prega o serviço bonito, já tá pronto, patrão Se teu mole entrega o alambrado Prega o alambrado Prega o alambrado O look look tá apurado, suque, suque tá sofrado Jigue, jigue, tá estirado Prega o serviço bonito, já tá pronto, patrão Se teu mole entrega o alambrado Prega o alambrado Prega o alambrado O look do tia Fontanil A todos vocês que estão acompanhando a gente É a Rádio Nova FM, fique ligado E daqui a pouquinho vai começar O show de freddo Prega o alambrado Um abraço amassado lá de novo até o grupo da Cicina, e a família lá da Cicina, Ana Maria. E daqui a pouco ele, o rei da condenvação, Alisson Sul. Valeu gente! Oi gente! Valença aí! Valeu, parabéns! Parabéns ao grupo Tifa do Nguero Gardeiro, parabéns! Padre Teófo tá ali ó, parabéns, todos os parabéns, show de bola, grupo. E assim que voltar os bailões, feste pela região Paranazão. Amonete, tamo junto! Tamo junto! O que ele tá fazendo? Tá mandado agora? Agradecer aí o pessoal, o Pix aí, 07, 650, 370, barra mil ao contrário, barra 13, vai lá, Rockerê Clube de Roncador. Essa sua doação, essa contribuição, já vou chamando o Jota, prepara aí pra nós, são nossos patrocinadores também. DJ Nick, vem cá, DJ Nick, vamos agradecer o pessoal da Incobras, o proprietário, que parceiraço aí! Jurandir, Jurandir não tem nem o que falar dele, rapaz. Quando o Júlio ligou pro Jurandir, Jurandir precisou de uma ajuda aí de vocês aí, da Incobras. Jurandir prontamente já nos atendeu. Obrigado, Jurandir. Incobras Telecom, você que não tem internet na sua casa, fala com o Jurandir, com certeza a internet mais rápida do Roncador. Não cai, é certeza que você tem todo aquele atendimento especial aí de toda a equipe da Incobras Telecom. Aliás, uma mega equipe, todo dia a gente vê nas ruas aqui. Aliás, vocês já falaram do Palmital. Palmital agora também tem Incobras Telecom. Você de Palmital, que nos ouviram pela rádio, pelo Facebook também, lá em Palmital também tem Incobras Telecom. São Laranjal, Nova Cantu, Altamira do Paraná, Roncador, Mato Rico, Iretama, enfim, a cobertura total aqui na região, Altamira do Paraná, também na Incobras Telecom. Toda a região aqui tem a cobertura total aí da Incobras Telecom. E agradecer também ao Juliano, Juliano de Fistak, ele que é o presidente lá do Formoso, da comunidade. Nosso nome patrocínio, obrigado Juliano ali pela colaboração. Ele e o Jurandir, parceiros nossos, esses são pela noventa. Aí sim, que eu quero agradecer aqui, Anjo, pessoal que está aí assistindo a gente. A Val Silva, saudade dos bailão. A Lucineia Sheik, está assistindo também. O Luciano Esvitec, também a Egonizada. O Assir Bático, boa tarde, aqui de Pitanga, Paraná. A Rosana Santos, saudade de um bailão. O Nivaldo Marreto Santos, Padilha, o rei da melancia, está ligado também. A Ilhali Moraes, boa tarde, ótimo domingo a todos. E já um feriadão também a todos. J. Andrade, os parceiros junto com a gente. Muito bem, R. Campos. Agradecer o pessoal da J. R. Vitros, aí do amigo Beto, junto com a gente também. Pessoal da Autoescola Águia. Aí do amigo Miguel Kalinowski. O Miguel, aquele abraço, boa tarde, Miguel Kalinowski. Aí os Casteirinho da Luzida, Daiane, breve novo endereço. O amigo Nicodemos, eletricista. Aí parte elétrica da sua casa, residencial, comercial. O Nicodemos, eletricista. Pessoal da Meta Luz, Carte de Metal. Aí também o vereador Giovanni. Aquele abraço, boa tarde, amigo vereador Giovanni. Amigo Rubinho da Autopeça, junto com a gente também. E toda a equipe aí da Rádio Nova FM, junto com a gente também. Aí no show de prêmios na comunidade do Formoso, né? Pode, hoje, na puriagem. Quer dar uma boa tarde já aí, pessoal? Antecipando. Aí, falar como é que vai ser já. O pessoal pode comprar cartelagem. Acho que dá tempo ainda. Tem que ter com a comissão aqui, o Juliano. A gente não tem cartela vendas ainda, pessoal. Quer chegar aqui, Juliano? Chega aí. Chega bem aqui, o Juliano, aí, presidente da comunidade do Formoso. Agradecer aí, o pessoal. E, Juliano, uma boa tarde pra vocês. Estamos ao vivo aí pelo Facebook, pelo YouTube, igual você mesmo falou. Agradecer o seu presente. Aqui na Rádio Nova FM, que sempre vem aqui, junto com a gente também. Os falha aí do privilégio. O pessoal, agradecer todo o pessoal junto com a gente. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Joãozinho. Boa tarde a todos que estão presentes hoje aqui. Pra esse grande dia, né? Chegou o dia do sorteio. Graças a Deus, estamos aí muito contentes, né? A quantidade de cartelas vendidas, né? Agradecer a todo mundo que ajudou a gente a vender cartelas, comprar, né? E o pessoal da Rádio aí, que ajudou muita gente. O pessoal da Rádio Nova FM, que ajudou a gente a vender cartelas, né? A programação do dia de hoje, pra acontecer tudo isso, né? E... Muito bem, Juliano. Tá aqui, ao lado, Cláudio Luiz. O áudio, áudio Silva, doutor. Áudio Silva, né, doutor? Boa tarde. Obrigado, João. Boa tarde, meu povo. Que beleza. Pois é isso. Hoje que eu vim preparado, Isaías. Passei a semana inteira decorando a castelhana. Um dia, um dia vai me dar coragem. Isaías falou que eu tenho que cantar. Um dia vai me dar coragem. Eu vou, eu vou cantar. Mas o que me deixa feliz é ver que a cada dia os fandangueiros estão melhores, hein? Rapaz, Isaías, parabéns. Eu tava reparando no gaiteiro. Como é que é o nome do gaiteiro, Isaías? Jair. Rapaz, o homem parece que vai cobrir a gaita, né? O homem toca com a vontade. Aí que é bom da gente ver, cara. O homem toca... Isso é uma beleza, né? Parabéns. Parabéns, Isaías. Parabéns ao chefe fandangueiros. Mais uma vez fazendo essa festa aqui, né? Queríamos estar lá, Juliano. Juliano? Cadê o Juliano? Queríamos estar lá, Juliano. Lá do Formoso hoje. Comendo aquele churrasco. Chega aqui do meu lado, por gentileza. Comendo aquele churrasco com o melhor tempero de roncador. Isso eu tenho certeza absoluta. Não que os outros não sejam bons. Mas o tempero do churrasco do Formoso é o melhor tempero do município de roncador. Nós queríamos estar lá hoje, já almoçado, sossegado, pra gente cantar o bingo. Mas não deu, né, Juliano? Infelizmente não deu. A pandemia não permitiu. Falar em pandemia, gente. Dizer que estamos todos vacinados aqui. Estamos sem máscara. O Juliano tá de máscara porque ele é a Caxias mesmo. Nós somos também. Mas só pra poder falar aqui, eu na verdade não consigo falar. E mesmo já ia cantar a Caxias de máscara, né, gente? Ainda não podemos, né? Mas vamos ver se nós vamos melhorandinho, né? Mas de qualquer forma, gente, o importante é dizer que essa festa e todo o eventual lucro desse bingo que nós vamos fazer hoje, não pode falar bingo, né? Tem que falar show de prêmio. Desse show de prêmio que nós vamos falar, que nós vamos fazer hoje, é tudo em prol da paróquia... Como é o nome da paróquia? Comunidade Nossa Senhora do Patrocínio. Comunidade Nossa Senhora do Patrocínio. Você mandou eu escrever na mão ali quantos cartelos foram vendidas? Quantos cartelos foram vendidas, velho? Foi vendidas 5.162 cartelas. Passando 5 mil, Odorno. Odorno, quantos nós vendimos na pátria do São Nicolau? 4.800. 4.800. Mas nossa, era um pouquinho mais caro, né? É, é. Ah, mas gente, mais 5 mil cartelas, 10zão. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Ou pode comprar ainda? É, tem que soltar ali fora, se alguém quiser comprar a guardiana. Paga pra mim, se alguém quiser comprar, já paga pra mim, tá bom? É, mentira, mãe. Nós vamos cantar o bingo, pode colocar a mesa aqui, gente? É, Nic? Ah, é daí mesmo? Ah, no noventinho? Então nós vamos virar tudo pra lá? Como é que nós vamos fazer, Nic? Nós vamos... Que horas são? Faltam quantos minutos? Faltam 10 minutos. Nós vamos falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Já já nós vamos dizer da maneira que nós vamos conduzir o bingo. Das regras do bingo, eu acho que todo mundo já sabe, né? Como é que a gente faz pra cantar o bingo. Mas é daquela maneira que vocês já conhecem. 3 mil reais no primeiro prêmio, mais 3 mil reais no segundo prêmio. E mais 4 mil reais no terceiro prêmio. Lembrando que dessa vez, Formoso tá inovando. Mais uma vez, Formoso tá inovando. Dando quinhentão pra quem vender cartela. Quem vender a cartela que foi premiada ganha quinhentão. É isso, Jul고? Positivo. Quem é que tem essa ideia? Eu. Eu. Mais 50 reais na hora que nós ligar pro crenhador, se estiver ouvindo rádio com VAVEM por conta da rádio com VAVEM por prêmios. Rapaz, olha. Cada um se quiser dar mais. Nós vamos falar parando aqui, ó. Então quem ganhar o prêmio? Vai ganhar o prêmio, eventualmente Se tiver mais de moeda, nós vamos dividir O vendedor da cartela Vai ganhar 500 reais E a hora que a gente ligar Saiu aqui, nós vamos ligar pra quem ganhar o prêmio Quem atendeu o telefone ganha 50 Enão da rádio Que beleza, hein Que beleza, hein Ô Marcio, nós estamos poderosos, hein Gente, vamos preparar aí Vamos preparar com boca Vamos colocar as pedras ali pra todos nós conferir Enquanto isso, Jotinha faz os comentários E já já a gente vê, né, Nick É o Nick que vai fazer os comentários, Jotinha Já já novamente definitivo pra esse show de prêmio Do Rio Formoso Muito bem Ó de UTIUPA junto com a gente também DJ Nick chega mais, fala pra nós Nossos colaboradores, nossos patrocinadores O dono do som, rapaz, né Tamo metido aqui, rapaz Tamo tomando o ponto do som Aqui nosso amigo parceiro, DJ Nick Junto com a gente também Ó quem chega, vai desinfeitar o microfone Certo, é isso mesmo, tem que Ah, nós patrocinadores não O patrocinador já tem que sempre cultivar Rezar por eles Que sempre colabora com a gente Né, DJ? Boa tarde Muito bem, Jota Agradecer aí Esse pessoal que tá colaborando com o Bingo A gente tava falando da live Agora passamos aí para o Bingo A lista é grande Mas a gente agradece de coração A cada um de vocês Que de uma forma ou de outra Colaboraram com a festa Festa não, um show de pré-festa Vai ser ano que vem, se Deus quiser O Padre Teófilo Que tá por aqui Ei, Padre Teófilo Daqui a pouco ele vai fazer uma oração, né Padre? Padre Teófilo O Juliano e Fátima O Mercado União A Dinamóveis Case AgriCase Vendedor O Thiago Felipe A Arte Móveis A Consultec Spritec Fertilizantes O Agrônomo Lucas Vieira GFS Filmes Viticursos Escritório Lux Hamburgueria Doce Fiat Hidrostac A Seconsul Padilha Ponte na turbina E a oficina do Cristóvão Aliás, pente na turbina Oficina do Cristóvão O Valmor Gotardo Cicrede Lealiz Centro de Estética Avançada Trento Ferragens Marilis Minuc também Obrigado aí A Autopeça Timas Aymar O Mário Sérgio Mário Sérgio Sustaque Madalena João Bruchac Família ALG Comunicação Visual Site Você e Região Do Amigo Jorge Corim Também aí transmitindo ao vivo E atores pra você Supermercado Labasque A Infobras Ferefone Do Amigo Jorandir Que patrocinou aí toda a live E também tá patrocinando Aqui essa Esse show de prêmios Agro Campo Agro Pecuária O Ricardo Pereira da Silva e Família O Mário e Marinho Neite Ferri A Supre Califórnia Obrigado pela colaboração Pôs Paraná também O Primac Construção Água Industrial Depósito Santa Rosa Laticínios Campo Verde O Melésio Keller e Família O Baselio Sustaque Família E-mail e Peça Agrícolas A Casa de Massa Sabor Caseiro Supermercado Adorado A Oficina Mecânica Agritec Center Filme Também O Ederson Lins E família também E claro A Rádio Nova FM Pelo apoio pela divulgação Esse super show De prêmios aí Obrigado aí aos nossos colaboradores Nossos patrocinadores Sempre aí colaborando com a comunidade do famoso Capela Nossa Senhora do Patrocínio Ah o povo tá aqui Ah chega mais aqui pro pessoal Vê a máquina cá Aí ó Aqui ó Olha lá ó Aí sim Pessoal do Vesná também Obrigado coração aí pela colaboração Abrilhantando também aqui o nosso show de prêmios E eles estão aqui trajados tipicamente Né o Jota? Fala aí Muito bem aí de Genique O pessoal do Vesná também junto com a gente Quero dar uma palavra fria Vocês do Vesná aí Você e o representante O Rafael E boa tarde Boa tarde Tudo bem? A sua carinha Boa tarde Vocês estão prestigiando também o show de prêmios E da comeda formosa Aí fazendo a apresentação de vocês também Nós estamos representando o Jota do Vesná Vimos fazer uma olhada pra vocês Eu quero dar vocês hoje ao segundo jantar ucraniano Que será realizado no dia 18 de setembro Das 18h30 às 20h30 Em formato drive-thru e delivery O delivery com taxa de 5 reais da entrega da Inucar Nós temos dois modelos de convite pra vender O chuveiro serve uma pessoa Tá no valor de 20 reais Vem e vem 12 perorrês Que são comida típica Vem dois pedaços de frango assado Mais molho da sua preferência Um molho vermelho ou brame E também tem nosso famoso kitchá De surpresa deliciosa O segundo convite Tá no valor de 35 reais E serve até duas pessoas Também vem dois perorrês Quatro lopitis Quatro pedaços de frango assado Mais um molho da sua preferência E aumenta a proporção do kitchá Nós estamos vendendo convites Se for alguém que tem interesse pode procurar a associação Muito bem Falando com o pessoal aí do Grupo Vezna Aí vendendo os convites Tá no dia 18 de setembro É isso, né? Dia 18 de setembro Tá por aqui do meu Borlinha E da Borlinha Chega aqui pra falar do show de prêmios aí Da Paróquia São Nicolau No dia 5 de setembro Rapidinho O Claudião já tá ali Aí com as bolinhas Aí com as pernas Pra fazer aí o show de prêmios Aí da comunidade Boa tarde, Gordon Boa tarde, Jota Boa tarde a todos Que estão acompanhando a live aqui Show de prêmios Pela rádio da UFM Quero dizer pra vocês Que a partir de amanhã Estaremos sorteando Soltando o comércio E as cartelas Para a questão do valor de arrancador Será um show de prêmios De valor de 50 mil reais O valor da cartela Apenas 25 Será 3 prêmios de 10 E o quarto prêmio De 20 mil reais A partir de amanhã Você vai querer Ficar com nós Dia 5 de dezembro Para a questão do valor De valor de arrancador Promovendo um show de prêmios Do valor de 50 mil reais Beleza, João? Muito bem Agradecer ao pessoal Da JRV Nos Alta Escola Águia do Amigo Miguel Caminoce Caseirinhos da Luzina Daiane Também o Nicodemos Eletricista Metalúrgica Arte e Metal O vereador Giovanni Rubinho Autopestas E também a Rádio Nova FM E de Genique Boa tarde, Jire Roldando aí 3 minutinhos Para começar o show de prêmios O padre Oraflo Por favor Vamos fazer uma oração Um pouquinho antes De começar o show de prêmios O padre Que é o nosso Pároco aqui da paróquia São Nicolás O padre Mário não veio Cadê o Mário? Não veio hoje? Corintiano? Então, padre Contigo Muito bem Boa tarde A todos Que estão aqui conosco O Malso Vestaná Que já fez sua Propagandinha Estamos junto com vocês Logo o padre Mário Aparece aí Juliano O que é o Juliano? As primeiras damas Lá do Forboso Estão aí todos Juliano, obrigado Pela tua brilhante Ideia Nós viajamos um pouco Para o Antópolis Guarapuava Outras regiões Junto com o Juliano E ele falava do dia de hoje Para que Realizasse grande bingo E com a presença De todas as pessoas Não sinto o nome Mas todas as pessoas Foram muito gentil Na nossa Nossa acolhida Nossa viagem Agora eu gostaria Que cada um ficasse em pé Pelo menos Nesse momento aí Vamos rezar juntos Pedindo a chuva Em primeiro lugar Porque precisamos da chuva Porque Estamos assim Sentindo A falta da água Então rezamos juntos A oração ecumênica Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Queja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrais Do mal Amém Que Maria passe Na frente Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus abençoe A todos e a todas As pessoas aqui Quero ser uma rádio De coração Por tudo Que Deus tem E a sorte Está lançada Para todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito bem Obrigado Padre Teófilo Pela oração Agora eu passo Oficialmente Aqui para o Cláudio Luiz O pessoal Das câmaras Direcione para cá E o Cláudio Luiz Agora é contigo Meu irmão Obrigado Luiz Pode vir lá As câmaras Enquanto isso Eu vou falando Não tenho pressa Não Quem tem pressa É o povo Que está lá em casa Mentira Estou brincando Eu vou falando Então Enquanto isso Eu estava vendo A Karina falar E a Karina Vai bem Você viu Gente Que dia vai ser O nosso jantar mesmo Dia 18 Dia 18 O jantar Vai ser no sistema Drive Passa lá Pega o seu jantar Você estará Se você Se você adquirir O jantar Você estará Mais uma vez Colaborando com o Vesna E o Vesna É nosso O Vesna É o nosso patrimônio O Vesna É do município de Roncador O Vesna É de todos nós Então participe Além de você Estar colaborando com o Vesna Essa entidade cultural Do município de Roncador Do estado do Paraná Você estará também Ajudando a nossa cultura A nossa cultura ucraniana A nossa cultura Roncadorense Tá bom? Tudo certo aqui? Tudo ok? Então nós vamos conversar Já está quase certo Daquele mesmo estilo De sempre Gente Nós vamos cantar o pico devagar Não tem cinquina Não tem É só cartela cheia Encheu a cartela Ganhou 3 mil reais Tá? As regras Deixa eu ver aqui Sorteio É tudo eletrônico Tá? Não precisa se preocupar Se você não marcar Os números das cartelas premiadas Você não está Está sendo divulgado Para cada prêmio Sorteio é reiniciado E De 1 a 75 Se Não tem Passar batido Aqui Né? Dona Cida Aqui não tem Passar batido Graças a Deus Né? Aí tudo informático Daqui um dia Eu vou substituir Até uns Os cantalões Bingo Né? O E. Soares Daqui a pouco Falar nisso É porque eles já estão substituindo tudo Né? Eu vou cantar um bingo Ele vai cantar outro Depois no final Nós voltamos aqui de novo Tá? Já era É só falta nós Né? Para eles substituirem Já estão substituindo tudo Deu isso no livro A hora que vocês falarem Que está tudo ok Eu estou Eu estou à exposição Para a gente começar a cantar Dá uma rodada aí Só para você sentir Márcia Não, não Não, não Vá, vá, vá Ó Às vezes engasga ali Você tem que dar Uma puxadinha Tá bom? A hora que vocês falarem Que está tudo ok Nós vamos para o primeiro Prêmio de 3 mil reais 3 mil reais No primeiro prêmio 3 mil reais No segundo prêmio E 4 mil reais No terceiro prêmio E no dia 5 de dezembro A nossa festora de São Nicolau Nós estaremos Não vai ser lá De novo Não vai dar para nós Fazer castelão Vai, né? Ô Tomara que dê A gente que saudade Mas só para vocês Terem uma ideia São 50 mil reais Em prêmios Tá bom? Serão 50 mil reais Em prêmios Na festa de São Nicolau O Nick Podemos começar, gente? Aê Beleza Gira aí Giro, 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 giro Vai sair a primeira pedra Obrigado pelo erro Saiu, tá na mão É da letra O 17 Letra O 17 Ela não vai dar para mostrar, não, né? Então, gente Lembrando mais uma vez Vocês estão acostumados Com letra B, I, N, G e O Aqui vai ser S, O, R, T e E S, 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 S Então, tá bom? Vamos, vamos 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 Até nos acostumar Não vai ser fácil Mas eles falam que Que não pode Porque não sei Então não pode Então vamos lá Vamos para mais uma pedra Tira o globo Vamos para mais uma pedra Após as 10 Não precisa repetir Mas vamos repetir Vamos rapidinho Porque tem 3 Vamos lá Girou, saiu Tá na mão Mais uma pedra É da letra R Trinta e dois Letra R, número trinta e dois Pode ir girando, pode ir girando e vai tirando Já vamos aprendendo, vamos mexendo Vocês viram que hoje eu tô bem acompanhado aqui, né? Muito melhor cantar bim do que vocês, Eduardo Tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo Saiu mais uma É da letra O Vinte e dois Dois, dois Vinte e dois Girou, girou, saiu, tá na mão E é da letra T Quarenta e seis Quatro, meia Quarenta e seis Valendo três mil reais na cartela cheia E valendo quinhentão Pra quem tiver Vendido a cartela Essa é da letra E Sessenta e três Meia, três, sessenta e três Vamos pra mais uma pedra Vamos girar Tem gente pela boa Aí tem gente mentiroso também, né? Letra E Sessenta e dois Meia, dois Sessenta e dois Girou, tá na mão, saiu mais uma da letra T Cinquenta e um Cinco, um Cinquenta e um Girou, girou, tá na mão É da letra O Vinte e nove Dois, nove Vinte e nove O Eduardo, veja lá Se nós vamos fazer o ID Vamos escrever Bingo na outra Deus do livro Esse sorte Mata nós, viu? Saiu mais uma É da letra S Solito nove Solito nove É, senhor mesmo Vamos escrever Bingo Saiu mais uma É da letra E Razos setenta Sete e zero Setenta Dez primeiras pedras Já saíram dez pedras Aí não tem ganhador, né? Ah não, então tá bom Meio difícil, né gente? Já saíram dez pedras Vamos lá Letra E Setenta e três Sete e três Setenta e três Lembrando que se tiver Mais de um ganhador O prêmio será dividido Tá bom? Se tiver Ah não tem Cheio de ter mais de um ganhador Tem? Tem possibilidade De ter mais de um ganhador É verdade Mas não tem repetição não Aqui fica tudo marcado lá Eu falei que daqui um dia Só falta ele substituir nós Saiu mais uma É da letra S Solito três Letra S Solito três Comunidade do Rio Formoso em peso No último bingo No São Nicolau Teve um nerd Do lado Formoso que ganhou Quanto que ele ganhou? Cinco mil Não me deu nem um real Letra E Sessenta e sete Meia Sete Sessenta e sete Girando, girando, girando Valendo três mil reais Na cartela cheia É da letra O Vinte e seis Dois Meia Vinte e seis Vamos lá pra mais uma pedra Tá na mão Letra E Sessenta e oito Meia oito Sessenta e oito Saiu mais uma pedra Da letra S Solito oito Letra S Solito oito Girou, girou, girou Saiu mais uma da letra Pedra O Pedra de número dezoito Um Oito Dezoito É assim que dá uma engasgadinha, né? Lembrando que Trabalhamos, gente Tem todas as pessoas que estão aí na tela Além de todas as pessoas que colaboraram, né? Fizeram doação Estão fazendo doação Estão patrocinando Muito obrigado de coração, tá bom? Letra O Final de jogo Setenta e cinco Sete e cinco Setenta e cinco E a letra E Não é a letra O Saiu mais uma Letra R Trinta e sete Três, sete Trinta e sete Vamos lá pra mais uma pedra Letra S Pedra de número Quatorze Letra S Número Quatorze A tarapela Agora eu vi Os últimos sorteados estão lá Por ordem de crescente De baixo pra cima Dezoito, setenta e cinco Treinta e sete Quatorze Oh, beleza, hein? Oh, beleza Saiu mais uma É da letra S Começo de jogo Salido Um Um Padre Meles Vendeu cartela ou não? Você vendeu cartela ou não? Você imagina eu tô conversando com o Padre Meles Que abençoe nós, Padre Meles Mas o Padre Tiofa também aqui, viu? Tiofa, vendeu cartela, Padre Tiofa? Quarenta blocos E o Padre Tiofa falou Não, Padre Meles O Padre Meles não vendeu nenhuma Tá bom? Que fique isso certo O Padre Meles não vendeu nenhuma O Padre Tiofa vendeu quarenta blocos Tá? E ele falou Oh, meu Deus do céu Padre Meles, me perdoe Por favor, viu? Padre Tiofa Padre Tiofa, o Padre Tiofa, o Melis Nosso amigo Ainda bem que é com você, viu Padre Tiofa? Saiu mais uma Mas nós aprendemos Nós somos novos Letra R Trinta e quatro Três, quatro Trinta e quatro Na verdade foi a dona Cida que mandou eu falar com o Padre Meles Ela falou Eu falei, viu Márcio? Saiu mais uma, tá na mão? Letra R Quarenta e quatro Quatro, quatro Quarenta e quatro Se eu errar mais algum nome daqui pra frente Me perdoe, viu? Tomara que eu erro dos vivos também, viu? Saiu mais uma Da letra O Vinte e oito Dois oito Vinte e oito Você tá vendo aí na tela Você que tá acompanhando em casa Na tela você tá vendo aí os últimos números sorteados E o último lá em destaque Tá ok? Os patrocinadores também Tão aí na tela, tá bom? Saiu mais uma da letra T Cinquenta e quatro Cinco, quatro Cinquenta e quatro É... É... DJ Nick, deu preciso de você Só pra me perguntar uma coisinha, por gentileza Saiu mais uma Da letra G Não é G É da letra T Rasos sessenta Rasos sessenta Foi a última pedra Tá bom? Sessenta Eu fui confirmar o nome pra mim não falar o outro errado, né? Pra quem sabe, né? Vamos lá Letra O Vinte e sete Letra O Vinte e sete Saiu mais uma Tá na mão Tá na mão Da letra T Rasos cinquenta Letra T Rasos cinquenta Tá para a mulherada tão ligeira aqui, viu? Tão ganhando seis longos Saiu mais uma da letra S Solito Cinco Solito Cinco Girou, 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 girou Saiu mais uma pedra, tá na mão Da letra E Sessenta E cinco Letra E Sessenta E cinco Trinta pedras cantadas Já saíram Trinta pedras cantadas Tá aqui o Eu pedi pra anotar alguns nomes aqui, né? Primeiro o nome Eu pedi pra anotar primeiro o nome do Pato Chofo Que eu primeiro vou falar mais Padre Melecio, né? Pato Chofo, desculpa E também O nome da nossa padroeira lá do Fornoso, né? Nossa Senhora do Patrocínio Muito obrigado Muito obrigado Nossa Senhora do Patrocínio Abençoe todos vocês, viu Padre? Obrigado de coração A comunidade católica Do Rio Formoso Da Palóquia São Pedro Tá bom? Agradeço a todos vocês Muito obrigado de coração, tá? Independente da religião Você que está nos assistindo Você que está participando Você que comprou pra cartela Você estará colaborando Com a MESC Com a ação Tá bom? Isso que é muito importante Pra todos nós Obrigado Saiu mais uma? Letra R Trinta e três Três, três Trinta e três Girota na mão da letra R novamente Quarenta e cinco Quatro, cinco Quarenta e cinco Teve um monte de gente Que deixou Pra assistir nós Pra ver o jogo do Brasil e Argentina E quebraram, né? Não teve jogo Cancelaram o jogo lá São obrigado a ver nós, viu? Eles podem assistir nós, tá? É muito, muito Maluco pra vocês ver nós Do que ver Brasil e Argentina, tá? Isso aí é mais uma É da letra S É da letra S Pedra de número 13 Letra S Número 13 Giro, 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 giro Tá na mão É da letra O Razus 20 Letra O Razus 20 Valendo três mil reais Mais Mais quinhentão Pra quem Bebe a cartela E mais cinquentão Pra quem entendeu o telefone Tá na mão Da letra S Solito Dois Letra S Solito Dois Girou, girou, girou Tá na mão É da letra R Quarenta e dois Quatro, dois Quarenta e dois Saiu mais uma Tá na mão E é da letra S Razus 10 Letra S Razus 10 Girou, girou o globo Tá acabando as pedras Da cumbuca Letra T Quarenta e nove Quatro, nove Quarenta e nove Girou o globo Saiu mais uma Tá na mão É da letra S Pedra de número 11 Letra S Número 11 Girou, girou, girou Tá na mão Mais uma pedra É da letra O Vinte e um Dois Um Vinte e um Quarenta pedras Já saíram Quarenta pedras Do globo A partir da quinquagésima pedra Pode ser que tenha ganhador Antes disso é difícil Mas é possível Saiu mais uma Tá na letra S Pedra de número 15 Letra S Número 15 Saiu mais uma Tá na mão Letra O Vinte e cinco Dois Cinco Vinte e cinco Vamos lá pra mais uma pedra É da letra T Cinquenta e oito Cinco oito Cinquenta e oito É com sessenta e oito Foi no lugar de cinquenta e oito Agora sim Vamos lá Saiu mais uma É da letra 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 Sessenta e um Meia um Letra E Sessenta e um Meia um Foi o último E agora sim Juliana E Juliana Você tá aprendendo Esse presidente Nossa Saiu mais uma Da letra E Setenta e dois Sete e dois Setenta e dois Vamos pra mais uma pedra Tá na mão É da letra Novamente Letra E Sessenta e seis Meia Meia Sessenta e seis Saiu mais uma É de novo Setenta e um Meia Sete e um Não é meia É sete e um Setenta e um Foi a última pedra Saiu mais uma É da letra Desculpa gente Da letra R Quarenta e um Quarenta e um Eu vou pedir pra organização É Evitar muito comentário Mentira minha Tô brincando gente É brincadeira Saiu mais uma Tá na mão É da letra E Sessenta e quatro Meia Quatro Sessenta e quatro Saiu mais uma Tá na mão Letra T Quarenta e sete Quatro sete Quarenta e sete Temos uma Carta na boa Cinquenta pedras Cantadas Saíram cinquenta Pedras da Pedras da Cumbuca E tem um Na boa Tem uma cartela Na boa E pode ser agora Um sinal pra mim Cinquentão Ah cinquentão Cinquentão A rádio vai dar Cinquentão Pra quem atendeu O telefone Gente Tá bom Fica aí A rádio vai dar Cinquentão Pra quem atendeu O telefone Pesada minha Letra S Pedra de número Doze Letra S Número doze Tem ganhador Duas na boa Não tem ganhador E subiu pra duas Cartelas na boa Subiu pra duas Cartelas na boa Pode ser agora É a boa É a boa Da letra R Trinta e seis Três Meia Trinta e seis Tem ganhador Continua as mesmas Duas cartelas na boa Ninguém ganhou E continuam as mesmas Duas cartelas na boa Pode ser agora Pode ser agora Da letra O Vinte e três Dois Três Vinte e três Oito pessoas na boa É sorte Subiu pra oito Cartelas pela boa Oito cartelas pela boa Vai dar mais Pra quem vendeu A cartela Do que se rachar Marcio Saiu a boa Letra R Trinta e cinco Três Trinta e cinco Trinta e cinco Ninguém bateu E subiu pra dez Cartelas armada Dez cartelas pela boa Juliano É agora Letra S Solito Sete Letra S Solito Sete Treze Pessoas na boa Ninguém ganhou E subiu pra treze Cartelas pela boa Treze pela boa Aquele que ficou em primeiro Pela boa Se tiver Assistimos Já tá suando A mão, né? É a boa Letra T Cinquenta e nove Cinco nove Cinquenta e nove Tem medo Dois ganhadores Dois ganhadores Duas cartelas premiadas A priori Cinquenta e nove Foi a boa Agora não tem que conferir, né? Tem que só saber quem quer Dez oitenta e um Cartela Dez oitenta e um E a quatro mil Duzentos e sessenta e seis E a quatro mil Duzentos e sessenta e seis Vamos rachar Três mil reais Mil e quinhentos Pra cada um E vamos ver Quem vendeu a cartela É duzentos e cinquenta Pra cada um E quem atendeu, Márcio? Vai ser cinquenta Então pros dois Ou pra quem atendeu? Foi duas cartelas ganhadoras Ah, vocês já estão dificultando, né? Vamos lá Já estão me perguntando ali Pra ver quem ganhou A gente já vai trazer aqui Já vai trazer aqui Vamos passar aqui Os dois, tá? Vamos lá pra ver Quem ganhou Tá aqui pra nós Um já saiu Tá procurando o outro Um já saiu Tá aí Fala devagar Não, pra falar alto Você tira toda a emoção aqui Ô, Júlia Tá? Ô, me saca pra ti Vamos lá Deixa eu esperar o outro ganhador aqui Um já tá aqui Ele mora aqui no município de Roncador Tá? Na rua Santo Antônio Aqui no município de Roncador Ah, é no sítio Desculpa Lá na comunidade de Santo Antônio Endereço de Santo Antônio Tá bom? Não fala Só um daqui pra lá Esse E... Tá bom E um daqui da cidade Lá do Santo Antônio E um daqui da cidade Vamos falar aqui Deixa eu ir ali Que eu já mostro quem que é Só um minutinho de licença Deixa eu passar aqui Que eu vou mostrar aqui Na câmara Marciano Pauluc Lá do Santo Antônio Marciano Pauluc Nessa câmara aqui Marciano Pauluc Caiu o telefone dele Quem quiser ligar Tá? Pode ligar Pode ligar E quem rendeu Foi o Juliano Schvista Vale ou não vale? É o Juliano Não vale Tá? E quem ganhou Dividiu o prêmio É a Diocelea Pulitz Aquele roncador Diocelea Pulitz Esposa Do nosso amigo Eliseu Pulitz Quem vendeu essa? Quem vendeu? Já falo Calma Ele tá louco Pra ganhar 100 Tá vendo? Quem tá? Quem vendeu? Foi o Vinícius Pulitz Tá? Tá bom? Agora eles vão ligar Já estão ligando Tá aqui o telefone Quem vai ligar? É você? Liga aí Quem atender Ó, pro Marciano E... E... Tá ligado os dois números aqui, ó Ó... Ó... Márcio Tá? Tá? Atenda aí Enquanto isso eu vou chamar o meu amigo Eu já ia falar É, R Soares Ainda bem que eu não falei, né? Veio lá de Pitanga Chega pra cá, R Campos O R Campos Vai dominar A... A... O segundo bingão Nós voltamos aqui pro quarto Viu, gente? Obrigado Já já não retornamos Enquanto isso eles estão ligando E... E... Daqui a pouco nós voltamos Com quatro mil reais Passar um álcool aqui O... O... O R Campos Já já eu falo pra você Fazer o... A segunda rodada aqui já Eu só ia colocar as minhas Não andar com boca Enquanto isso Agradeço Mais uma vez Os nossos patrocinadores Ao Padre Teófilo O Juliano E a Fátima O Mercado Leão A Dina Móveis Kenzie Aí o... O Tiago Felipe O vendedor do Tiago Felipe A Arte Móveis A Consutec A Spritec Fertilizante O agrônomo Lucas Vieira Também a GF A B S Júbis Videcursos Escutar looks Hamburgueria Dospiar E Dostar aqui A Seconsum Padilha Peite na Turbina Oficina do Cristóvão O Valmô O Dago O Cicredi Como é o pessoal Da Lealiz Centro de Estética Avançada Deu Ferragens Também a Mari Nes Obrigado pela colaboração Pessoal E colaborando Com o show De prêmios Obrigado também Alto Pestas Edita Taimaro O Mário Sérgio Dostar aqui E a Matarela O João Dostar aqui Família A LG Comunicação Visual O site Você em região .com.br Supermercado Labasque A Infobraster Com o Júlia Dira Toda a equipe também Obrigado pela colaboração A Agro Campo Agropecuária O Ricardo Pereira da Silva E Família O Mário E a Maria O Neide Ferri Também Supre Califórnia Posto Paraná Primac Construtora Agroindustrial Depósito Santa Rosa Também obrigado As oficinas Campo Verde O Menecio Kelner E Família O Bazeiro Sostaque Família A M&M Peças Agrícolas Casa de Massas Sabor Caseiro Supermercado Adorado Oficina Mecânica Agritec Também Cêndro Filme O Ederson Obrigado 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 Tá por aí O Inileu O Borninha E o Anderson Toda a equipe É aquele abraço Viu Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra aqui Se não quiser ir lá Tomara A Dio Célia Búlis Ganhou A Dio Célia E o Vinícius 3575 1225 Tá fechado Não tem telefone O Marcelo falou Que não tem telefone Então vai saber Só amanhã Talvez Só amanhã Que pena Não vai ganhar O 59 da 9 E o Jô Andrade Ah Deus do céu Ô Jota Fala mais um pouco Aí rapaz Muito bem Jemique Agradecer o pessoal Da J.R. Vidros E alumínio Amigo Beto Junto com a gente Também uma boa tarde Pessoal da Autoescola Águia Domingo Miguel Calinosa Pra você que tem Sua validação Precisa fazer Sua validação Vai ter a Autoescola Águia Aí Domingo Miguel Calinosa Caserinho da Luzida Daiane Em breve Em novo interesse Bem próximo à rádio Aqui com amplas Modernas instalações Tá J.D. Pessoal da Limpodemos Eletricista Também junto com a gente Uma boa tarde Pessoal da Mertalúrgica Artimetal Domingo Gregório Alô Gregório Boa tarde pra você Pra toda a família O vereador Giovanni Também trabalhando Por uma cidade melhor Meu amigo Rubinho Da Autopeças Aí última tarde A você Toda a sua família E também a Rádio Nova FM Junto com a gente também E vem aí o show De prêmios da Paróquia São Nicolau Com a gente também DJ Ligue com você O da Paróquia São Nicolau Vai ser 50 mil Mais ou menos O prêmio total é 50 mil O pessoal já pode Se preparando aí Vamos aguardar aí Se Deus quiser Talvez Teremos aí Aquela tradicional Mas o show de prêmios Vai ter com certeza Sem muita nenhuma E mais certo que nunca O Emílio da Hidrostac Obrigado pela colaboração O pessoal também aí Do show de prêmios Eu esqueci o nome Da Hidrostac Sete sistemas Sete sistemas Os set sistemas E aí o Rancador Já fez vários shows Muitos shows de prêmios aqui O Rancador E esse sistema aí Moderno Computadorizado E esse não O Rancador não tem aquele Para o barriga Esse não tem erro Não passa batido Né o Rancador Agora com você Meu amigo Ô Nick Obrigado Obrigado Vamos dar sequência Na semana rodada Que são mais Três mil reais Né E agradecer Pessoal da organização Do Formoso Todo o pessoal Da comunidade Obrigado a vocês Transmissão ao vivo Pela Nova FM A hora que tiver ok A hora que tiver ok lá Júlio só Aperta o play E nós seguimos aqui Girando a camuca E sorteando As pedrinhas Os números Né Sorte aí Para todo mundo Que Deus abençoe A você que está jogando A você que está apostando A você que está aí Na sua casa Acompanhando Através da rede social Através da rádio Agradecer mais uma vez A toda a equipe Nova FM Obrigado a vocês Girando a camuca Preparando mais pedras Para sair dentro De instantes Vai Agradecimento ao Jorge Coria Pessoal da Lenda Infobras Agradecimento a vocês Aos patrocinadores Obrigado a cada parceiro A cada amigo Que assumiu o compromisso Juntamente na parceria Com a Nova FM Juntamente com o Forboso também Pessoal da comunidade Forboso Ok Julião Pode ser já A primeira Já Vamos nessa Apertando a camuca Atenção Olho na cadeirinha E caneta na mão Porque vem aí Mais uma pedrinha Atenção Atenção Girou a camuca Saiu a pedra Pedra 59 Da letra T T59 T T59 Pedra de número 59 Da T É a pedra que caiu Da camuca Atenção no giro da camuca Vem aí mais uma pedra 56 A pedra de número 56 Da T T56 56 da T Girando a camuca Com calma Para você que está acompanhando Aí no sorteio eletrônico Show de prêmios Eletrônico Mais uma pedra 23 Da letra O Letra O 23 É a pedra que caiu da camuca Girando nesse momento Mais uma pedra caindo 42 42 Essa pedra vem da letra R 42 Da letra R R 42 Atenção Mais uma pedra saindo 66 66 Da letra E Letra E 66 66 66 No giro da camuca Mais uma pedra 73 Da letra E E 73 73 73 da letra E É a pedra que cai Da camuca Atenção Mais uma pedra saindo 72 72 Da letra E 72 Sorteio eletrônico Tudo no computador Da letra Isso aí Passa a pedra aí Cadê o pessoal O pessoal confundindo a pedra aqui É o 12 ou 72 Ok É o 12 Pedra de número Pedra de número 72 Da letra E E 72 Atenção Atenção Vamos com calma Mais uma pedra caindo Pedra de número 47 Da T T 47 47 47 Da T A pedra que caiu Mais uma Da letra O 18 Letra O Pedra de número 18 Mais uma saindo Solito 2 Da letra S S2 Solito 2 Da S S2 O giro da Cambuca Com calma Com tranquilidade Pessoal acompanhando a gente Através da rede social Mais uma pedra saindo Da letra R 36 36 36 Da letra R R 36 Atenção Atenção Mais uma pedra saindo Ok 53 53 É a pedra que sai 53 Da letra T T 53 A pedra que cai da Cambuca No giro da Cambuca Atenção Atenção Mais uma vez Transmissão ao vivo Pela Rádio Nova FM Mais uma pedra saindo Da letra S 12 12 Da S S12 Girando a Cambuca Atenção Atenção Cartelinha na mão 45 A pedra que vem da letra R R 45 45 Da R R 45 Ok Atenção Atenção Mais uma pedra caindo 31 31 31 Vem da letra R R 31 Agradecendo a pessoa da Infobras Junto com a gente Agradecimento Aos parceiros da Infobras Padros da Dora Infobras Para a rocadora Para toda a região Grande abraço aos padros da Dora Mais uma pedra saindo Pedra de número 17 Da letra O Da letra O O 17 17 Da O Pedra que caiu ali A letra O 17 Atenção Atenção Olhem na cartelinha Pedra de número 25 35 Letra O 25 Da letra O Pedra de número 25 Ok Alguém na boa Alguém bonitão por aí Não é não Letra O 25 A última pedra que caiu da camuca Atenção Mais uma 35 Pedra de número 35 Da letra R Letra R 35 3 e 5 Da letra R Com o giro da camuca Atenção Atenção Vem aí mais uma Solito 4 Da letra S S4 Solito 4 Da S S4 É a pedra que caiu da camuca Girando a camuca Mais uma 52 É a pedra da letra T T52 É a pedra que caiu 52 Da T T52 20 pedras cantadas 20 pedras cantadas Ok 20 pedras já cantadas Saindo da camuca Mais uma pedra De número 38 Da letra R Letra R 38 Atenção Atenção Cartelinha na mão Olho na cartela Porque vem aí mais uma pedra 58 A pedra da letra T 58 58 T 58 58 Atenção 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 Acompanhando as pedras Girando a camuca Da letra 30 Da letra Número 34 Da letra R 34 Da letra R R 34 Letra R 34 A última pedra Que caiu da camuca Atenção Atenção Pintando por aí A boa Mais uma pedra Número 57 57 57 57 A pedra Que sai da letra T T 57 Ok Mais uma pedra saindo Pedra de número 26 Da letra O O 26 26 É a pedra que caiu da camuca Girando a camuca Girando as pedrinhas caindo Mais uma chegando Mais uma chegando Da letra R 41 41 Da letra R Tudo bem Padre Mário? Oh beleza 41 Da letra R A última pedra Que caiu da camuca Atenção Atenção Que vem aí Mais uma Pedra de número 74 Da letra E E 74 É a pedra que caiu da camuca E 74 Ok Mais uma pedra saindo Solito 7 7 Da letra S Solito 7 Da S S7 Ok Mais uma pedra saindo Ok Juliano Tranquilo? Sossegado? Beleza então Mais uma pedra saindo De número 11 Da letra S S11 11 Da S A última pedra Que caiu da camuca 11 Da S Atenção Atenção Que pode ser você O ganhador Uma ganhadora Desses 3 mil reais Que vem aí Da letra E 63 63 Da letra E 63 É a pedra que caiu da camuca Girando a camuca Acabando as pedrinhas Você acompanhando aí Na rede social Através da rádio também Show de prêmios Eletrônico Olha aí Mais uma pedra saindo Rasos 60 Da letra T 60 60 Da T T 60 Ok Tirando a camuca Mais uma pedra saindo Para nós Vem aí O Rasos 20 Da letra O Letra O 20 20 Da O O 20 Ok Quantos tem aí Tranquilo Sossegado Vamos girando Pedra de número 69 69 Da letra E E 69 69 O giro da camuca Agradecer os ouvintes A da Vava FM 106.3 Ligarmos para a gente Por aqui também Nessa transmissão Pessoal da live Pessoal online também Pessoal da rede social Muito obrigado Atenção Vem aí Solito 6 Meia dúzia Da S S meia dúzia S6 S6 Pedra de número 6 Da letra S Girando a camuca Atenção Agradecendo o Júlio Também A portão da produção Da transmissão Da live Agradecendo também DJ Nick Pela produção Do som Ao grande companheiro Amigo Jorge Estou ali também Com o giro da camuca Mais uma pedra saindo Número 22 Dois patinhos Na lagoa Da letra O 22 Letra O 22 É a pedra que cai Da cabuca Atenção 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 Cartelinha na mão Olha na cartela Pra você não passar batidura Atenção Vem aí A pedra de número 46 46 46 46 da letra T 46 46 da letra T Ok Pessoal na boa já Aí não Ainda não Chegando pertinho Tá próximo Tá perto Atenção Vem aí Mais uma pedra 27 Pedra de número 27 E segue Da letra O O 27 27 A pedra que cai Da cabuca Atenção Atenção Que pode vir aí A pedra da sorte Da letra Da letra S Pedra de número 15 15 da letra S S 15 15 da S Atenção Atenção Tudo ok Juliano Certinho Beleza O Borna Tranquilinha aí Agradecendo mais uma vez Os patrocinadores Do show de prêmios Da letra R Pedra de número 43 É a pedra que caiu da cabuca 43 da letra R Atenção Atenção Letra R 43 É a pedra que caiu da cabuca No giro da cabuca Apertou play Aí vem A pedra de número 21 Da letra O O 21 É a pedra que caiu da cabuca 40 pedra 40 pedras cantadas 40 pedras cantadas Atenção Atenção Vem aí mais uma Pedra de número 65 65 A pedra vem da letra E E 65 65 65 Atenção Atenção Acabando as pedras da cabuca Vem aí Vem aí a pedra Vem aí a pedra De número 33 Idade de Cristo Da letra R 33 É a pedra que caiu da cabuca No giro do globo Olha aí Vem aí Atenção Mais uma pedra Pedra de número 71 Da letra E 71 Da letra E A pedra é a última que caiu da cabuca Letra E 71 Olho na carteirinha Que vem aí mais uma Pedra de número 37 Da letra R Letra R 37 E a pedra que caiu da cabuca 37 Da letra R Ouvinte do Santa Nova FM Muito obrigado pelo carinho Pela assidoria Pela seu licença Transmissão Pra você que está acompanhando Em toda a região Nesse Paranação Que vai através da rede social Mais uma pedra Pedra de número 14 Da letra S 14 14 Da letra S Pedra de número 14 Da letra S É a pedra que caiu da cabuca Acabando as pedras Vem aí Pedra de número 55 Da letra T T 55 55 Da T Girando o globo Girando a cabuca Vem aí Mais uma Pedra de número 54 Da letra T Letra T Pedra de número 54 54 Da T Ok Ogino da cabuca Mais uma Essa é uma boa ideia 51 Pedra de número 51 Caiu aí da letra T T T T51 T51 Letra T51 Letra T51 A última pedra que saiu da cabuca Vem aí Mais uma 67 67 67 Da letra E Pedra de número 67 Letra T51 Letra T51 Letra T51 Letra T51 Letra T51 Letra T51 Ok Olha aí Mais uma Começo de jogo Da letra T51 Solito 1 Parabéns Mais uma pedra Pedra de número 13 Da letra T51 Da letra S Letra S Pedra de número 13 É a 13 da S Ok Girando a cabuca Acabando as pedras Atenção Que vem aí Mais uma 19 Pedra de número 19 Da letra O O 19 4 cartelas na boa Atenção Atenção 4 cartelas Já temos aí Na boa Acabando as pedras No grupo Na cabuca Girando Vem mais uma Pedra de número 39 39 Da letra R R 39 Mandei Mandei as mesmas 4 cartelas Aí na boa Ok Girando o grupo Girando a cabuca Rasos 40 Mais uma pedra Saindo 40 Da letra R Letra R Pedra de número 40 Ok Mandei a mesma coisa Atenção Girando Mais uma pedra Saindo 48 Da T T 48 Ok Isso aí Siqueira Beleza aí Tia Padangueiro Em breve Mais uma live Girando a cabuca Atenção Atenção Pedra de número 16 16 Da letra O O 16 8 8 8 pessoas na boa Olha aí Pessoa informando Pessoa da produção Informando 8 pessoas na boa Atenção Atenção Que pode ser agora Da letra E Da aí pessoal Vem aí Da letra Da letra E 61 61 Da letra E E 61 14 14 14 14 Pessoas Na boa Olha aí Atenção Atenção As pedras Acabando da cabuca Vem aí A camisa Do Neymar A camisa Do Neymar Pedra de número 10 Da letra S 10 Ok Segura Que deu lá Vamos segurando Cartela 150 Cartela 150 Cartela 3.700 Cartela 3.700 Vamos conferir Áudio ok? Já vamos conferir com o pessoal da produção Pessoal da comissão organizadora Agradecer mais uma vez A toda a equipe do Formoso Agradecimento a vocês e o pessoal da organização Parabéns, se Deus quiser na próxima Já vamos sair de corpo e alma Vivo e a cores na festa Mais uma vez agradecer A presença do padre Mário que chegou por ali O padre contador de história Daqui a pouco vai contar umas piadas pra nós DJ, o que quer falar? Vai falar aos patrocinadores? Deixa eu só passar o álcool aqui E as medidas de segurança não Aliás, o jogo do Brasil e o Argentina Foi cancelado Porque tinha 4 jogadores que vêm lá da Inglaterra Irregulares Aí uma vez entrou em campo E o jogo do Brasil e Argentina Será uma nova data aí Remarcado O Juliano Já tem o... Vai ligar aí ou o Cláudio Luiz? Vamos ligar? Vamos lá Vamos lá, gente Quem ganhou? Quem ganhou? Dois ganhadores no último prêmio Também dois ganhadores Um derroncador e o outro de nova cantor Um derroncador e o outro de nova cantor Tá bom? Cartela número 150 E cartela número 3756 Quem ganhou aqui em roncador Do telefone 9912375 e alguma coisa É o Samuel Primack Samuel Primack Aqui, ó Pra cá Tá aí o Samuel Primack Quem vendeu foi a Tereza S. Costa Tá bom? A Tereza S. Costa ganhou quinhentão Tá bom? E o Tchofro louco Pra querer ganhar quinhentão também, né? Tá bom? Vai rachar esse quinhentão Com o segundo ganhador Que foi Ana Júlia Borgio Bonotto De Nova Cantor Tá aqui Calma Ana Júlia Borgio Bonotto De Nova Cantor Quem vendeu foi a Matilde Zazula Matilde Zazula Ganhou quinhentão Duzentos e cinquenta Tá aí Tá aí, Matilde Parabéns Tá aí Então guarda aí, tá? O prêmio será dividido E o quinhentão também dividido Tá bom? Vamos pro último prêmio? Ah, vamos ligar lá Pra ver se tá ganhando cinquentão Fala, Nick Quando o pessoal tá ligando aí Se chamar Já interrompem o Juliano Enquanto isso Eu agradeço aí Autopeças e dicas da Imar O Mário Sérgio Suistac e Madalena O João Gustac e Família A LG Comunicação Visual O site VocêRigio.com.br O supermercado da BASC A Infobrasse Telecom Do amigo Jorandir A internet mais rápida De roncador A AgroCampro Agropecuária O Ricardo Pereira Da Silva e Família O Mário e Maria O Ney Ferri Suple Califórnia Posto Paraná Primac Construtora Agroindustrial O Depósito Santa Rosa O Laxírio Capo Verde O Meleso Que é o dele e Família O Basílio Sustac Família A MM Peças Agrícolas Casa de Massa Sabor Caseiro Supermercado Eldorado Oficina Mecânica Agritec Center Filme Center Filmes Também o Ederson Liss e Família Nada ainda Juliano Não deu ligação ainda Fala aí Gente só Corrigindo aqui Não é a Tereza S Costa Que vendeu a cartela É a Tereza Slombo de Custin Errei por pouco É a Tereza Slombo de Custin Mas olha só Eu vou mostrar aqui pra ver Só pra vocês batar Olha como é que escreve aqui O que que tá escrito aqui Hein Tereza S Dá pra saber que é a Tereza Slombo de Custin Então isso é pra você Então isso é pra você Quando você estiver Vendendo a cartela Você escreve bonitinho Gente Tá bom Nós já estamos Nessa câmera aqui também Ah não Mas aí eu não sei se eu tô me vendo Aí não tem Cangueta né Pois aí Eu vou dar um recado Pra você também agora Viu Tinha falando Gente eu queria falar bem sério Agora Deixa eu falar pra essa câmera aqui Ó Atenção você Você que acha que tem talento Aqui no município de Alcador Assim como eu Eu acho que eu tenho talento Tá Pra cantor Eu tô falando pra cantor Se você acha que você sabe cantar E mesmo que você não saiba Mas eu sei que tem muita gente Eu sei que tem muito talento Pois é isso O Doutinho Fandangueiro Você sabe disso que tem muita gente Eu não posso Peraí Atendeu Alô Quem tá falando Ô Samuel Tudo bom É o áudio Você comprou a cartela Da palavra Que é Nossa Senhora do Patrocínio Do Rio Formoso Positivo Então Comunicando você Você tava assistindo E ouvindo a rádio nova Ou não Você tá trabalhando Ou até domingo Trabalhando Homem do céu Só pra comunicar a você Você ganhou o segundo prêmio Duas cartelas Foram mil e quinhentos reais Pra cada um Você ganhou mil e quinhentos reais Samuel Maravilha 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 Parabéns pra você E obrigado Obrigado pela participação Samuel E se você estivesse Escutando a nova Ia ser mais cinquentão Viu Tá vendo É meu amigo Só que você que se escuta Você tá lá no sítio Né Trabalhando a gente entende Tá Grande abraço pra você Fique com Deus Até mais Tá bom Obrigado gente Tem mais um aí Mas deixa eu falar pra você Que nós fomos A Rádio Nova FM Estará Realizando aqui No município de Roncador O primeiro Devoice Roncador O Devoice Roncador Pra você que está Cantando Rogério Ao vivo Eu já falo mais Alô Quem tá falando Ô Rogério Você fala da onde Rogério Você conhece Ana Júlia Borjo Bonotto É O que que ela é A tua É tua filha Então Nós estamos aqui De Roncador No meio do Bingo Da paróquia Nossa Senhora Do Patrocínio Da comunidade Do Rio Formoso E pra comunicar Que a tua filha Foi sorteada No bingão Aqui Rogério Ganhou R$ 1.500 Um grande abraço Obrigado pela participação Você tá ouvindo A rádio Nova FM aí Mas agora Tá ligadinho Tá Perdeu R$ 50 Liga na Nova FM Que você ganha R$ 50 Não meu amigo Mas parabéns De qualquer forma Viu E a Matilde Zazua Ganhou R$ 500 Por ter vendido A cartela Pra tua filha Tá ok R$ 250 R$ 250 R$ 250 Um abraço Obrigado Até mais Agora o Márcio Passa pra R$ 1.500 Que é pra quem Tá ouvindo Tá Márcio Beleza É gente Como tava trabalhando Também né Mas então Deixa eu continuar Gente Ó Se você A partir de agora Nós vamos dar A Rádio Nova FM Estar realizando O primeiro de voz Pra você Que é cantor Pra você Que é cantora Liga pra cá 3575 2818 Grave o teu vídeo Tá bom Nesse telefone Que também é o WhatsApp Vai ter todas as instruções Você vai poder mandar Esse seu vídeo Tá bom E você vai Concorrer A um kit de foto Profissional Da nossa talentosíssima Fotógrafa Rafa Corpa A um clipe musical Do GS Filmes Tá bom E também Mil reais Em dinheiro Mil reais Em dinheiro Tá longe 3575 2818 Tá bom A votação Será online A população Estiver assistindo Vai votar E vai decidir Quem canta melhor Quem canta mais É o The Voice Que já partiu De 16 anos de idade Tá bom Nesse número 3575 É o The Voice Tá Mas eu quero ensaiar Primeiro da tua banda Tá 16 para cima Eu já posso Tá bom Gente 3575 2818 Grande abraço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que agora nós temos Os 4 mil reais Vamos seguindo aqui Enquanto isso O Cláudio Luiz Agradecendo também Ao Pateófilo Juliano e a Fátima Mercado União A Tina Móveis Case Agri Case Vendedor Tiago Felipe A Arte Móveis A Consultec Spritec Fertilizantes Agrônomo Lucas Vieira GEPS Filmes Pepe Cursos Escritório Lux Hamburgerie Doce Pia A Introstac O AC Consul Também pessoal do escritório Padilha Pente na primeira Oficina do Cristóvão O Valor Gotardo Banco Secred Lealiz Centro de Estética Avançada Trento Ferragens A Marilhismo Inuque Também A Rádio Nova FM E a Infobrasco Com mais velocidade Conectando você ao mundo 0800 016 70 30 Fala com a equipe Lá do Júlia DIR Da Infobrasco A internet Mais rápida De roubador em região E já falando em prêmios Antes do Jota Agradecer o pessoal O Jota Agradece Tá bom Agradecer aqui o pessoal Ali da Equipe Que tá ali O Irineu Também o Borna O Anderson Também lá da Palocação Nicolau 50 mil 50 mil reais Dia 5 de dezembro 3 de 10 mil E no D20 Aí o que é ganhar O D10 Tá bom já O D20 é melhor ainda Do que o D10 O D20 é melhor A minha F1000 Obrigado meu Borna O Irineu Também o Anderson A equipe da Palocação Nicolau Também aí junto com a gente Aqui Vem aí o show de prêmios Pra você Ô Jota Mais algum agradecimento aí Muito bem O DJ Liga Grazina O pessoal da J.R. Vidas Com a gente Amigo Beto Aí o pessoal da Autoescola Ag Domingo Miguel Caminoski Os caseirinhos Da Luzida Daiane Pessoal também Do Ligo Tempo Eletricista A metalúrgica Atimetal E o vereador Giovanni De Rocadoura Também Rubinho Alto Peças Em nome da Marluce E também Do Rubinho Marlon Toda a equipe Do Rubinho Alto Peças Com a gente Também O diretor Geral Fárcio Aurélio Da Rádio Nova FM Aí sempre A disposição Das paróquias Aqui da Louquidade Rocadoura E toda a região Com a gente E o nosso amigo DJ Liga Aí do Estúdio 2000 Áudio Silva Obrigado Tiotinha Carina Nós vamos falar Da nossa festa Vamos Chega pra você Do lado Aqui Vamos lá Gente Dia Que dia Que vai ser Vai ser Dia 18 Agora de setembro Vai ser Da Vitru E da Liga Só alguém Deixa eu te interromper Enquanto isso Como é que é Que é o mesmo Gustavo Vai ali na câmara E coloque o convite Ali E daí as pessoas Vê isso Não é Tô certo ou não Você viu como é que eu tô bom Na produção também Leva ali o convite Enquanto a Carina vai contando aqui Da noite ucraniana Segunda noite ucraniana Eu acho que tem que ser lá Lá naquela câmara Pode chegar lá Naquela câmara Aí o pessoal Focaliza lá Fala Carina Então Nós estamos Nós temos Dois modelos de convite O primeiro Tá no valor De 20 reais E serve Uma pessoa Nele vem Dois peronês Dois peronês Dois peronês Vermelho ou branco E também vem A sua primeira O cuchá A gente tem Um segundo Chabão De 35 Serve duas pessoas A mais Nele também Vem Dois peronês Mais quatro Loctis Quatro peronês Sempre embaçado Mais uma De sua preferência E a gente aumenta Também a quantidade Do cuchá Tá aí gente Então participe Na segunda noite Grandiana Se você adquirir Um convite A vintão Dois e 35 Sistema drive-thru Pega o teu carro Vai lá Levanta Pega a Marmitinha Da era pra casa Come um delicioso jantar E estará Como eu já disse Colaborando com o Movesna Tá ok? Vocês que vão me dinar Com um pouco agora Vamos lá então gente Vamos gente Valendo quatro contos É o último bingão do dia Valendo quatro mil reais Nossa senhora do padrocínio Rio Formoso Vou ligar na palocação Nicolau Falar em palocação Nicolau O padre Mário Tchaporca Já acordou Já tá aí com nós Obrigado Parabéns Obrigado padre Mário Ei Brasil não importa Vem aqui eu quero mostrar Essa camisa bonita aqui tua Vamos mostrar ela? Não Vamos mostrar essa camisa bonita Padre Ô meu Deus Eu queria mostrar ela Vamos lá meu povo Gilocomuca Deixa eu sentar Porque agora vale quatro mil reais O Juliano e o Rio Estão auxiliando aqui agora É da letra O Vinte e três Dois, três Vinte e três Valendo quatro mil reais Girando com a boca da letra R Trinta e dois Três, dois, trinta e dois Girou, 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 girou Tá na mão é da letra R Trinta e seis Três, meia, trinta e seis Saiu mais uma da letra O Conhecido também por letra E Setenta e um Sete e um, sete e um, setenta e um Girou, girou, girou Tá na mão da letra O Vinte e oito, vinte e oito Dois, oito Vinte e oito O Marcos Paul Vou cantar um de bróis lá mesmo Viu? Tá achando ele, meu amigo Samba e um, até na mão é da letra T Cinquenta e seis Cinquenta e seis Você e região também Sempre, sempre conosco em nome do Jorge Coninho Cobrindo todos os eventos culturais Políticos, informativos Você e região Da letra S solito 1, começo de jogo, pedra de número 1 Valendo R$ 4.000, saiu mais uma da letra O, rasos 20 Letra O, rasos 20 Dia 5 de dezembro nós estaremos realizando a sensacional festa do padroeiro São Nicolau em Alcador Saiu mais uma da letra S, pedra de número 11 Letra S, número 11 Girando, girando, valendo R$ 4.000 Letra R, 42 Letra R, 42 Saiu mais uma, tá na mão, é da letra S, solito 7 Letra S, solito 7 Saiu mais uma, pedra da tela a mão Letra T, 47 Letra T, 47 Para quem ganhou o prêmio, viu gente, que está nos ouvindo aí amanhã, tá? Pode procurar a paróquia, ali, ali, lá Paga mesmo, isso aí não é problema, você tem pressa Agora já ganhou, né? Mas tá certo Saiu mais uma da letra E Setenta e quatro Setenta e quatro Setenta e quatro Saiu mais uma, tá na mão, é da letra O Dezesseis Um meia Dezesseis Saiu mais uma, tá na mão, é da letra R Trinta e três Três, três Trinta e três Pra você que ganhou, teu número de telefone tá anotado Nós vamos entrar em contato com você amanhã Nós vamos dizer a maneira que nós vamos pagar isso, olhando, né? Letra S, solito 3 Letra S, solito 3 Foi a última Gerota na mão, mais uma da letra O Vinte e dois Dois, dois Vinte e dois Mais uma da letra E Sessenta e dois Meia, dois Sessenta e dois Obrigado a todas as pessoas que venderam cartela, né, gente? Mais de cinco mil cartelas vendidas Realmente foi um sucesso, viu, Juliano? Parabéns Letra O Vinte e cinco Dois Cinco Vinte e cinco Obrigado a Dona Cida Seu Lineu Ao Márcio A Nova FM Que além de todo o patrocínio Eles nos cedem a casa, né, gente? Nós estamos aqui na residência, tá? Dessas pessoas maravilhosas Sempre aqui A paróquia lá de São Nicolau Vocês são muito especiais, viu? Dona Cida, Seu Lineu Márcio e família Obrigado de coração a todos vocês Letra T Quarenta e nove Quatro, nove Pelo menos me chamo pra tomar um café Depois puxar o saco desse tanto, né? Saiu mais uma Da letra R Quarenta e quatro Quatro, quatro Quarenta e quatro Saiu mais uma da letra O Razos trinta Letra O Razos trinta Mais uma da letra T Razos cinquenta Letra T Razos cinquenta Gira de novo Gira que ele volta Daqui uns dias não vai ser automático também Se comboca aí, ó Letra S Pedra de número Quatorze Um Quatro Quatorze Participe e colabore Da segunda noite Ucraniana Drive-thru Dia D Dia Dezoito Dia dezoito Certei Letra O Dezessete Um Dezessete Girota na mão Letra S Solito Cinco Letra S Solito Cinco O ano que vem vamos estar lá, né? Vai ser lá no Formosa essa peça, né? Ah Deus do céu se não for Letra E Sessenta e sete Meia Sete Sessenta e sete Saiu mais uma da letra S Solito Quatro Letra S Solito Quatro Girou, girou, girou Tá na mão É da letra O É Sessenta E oito Meia Oito Sessenta e oito Vamos pra mais uma pedra Tá na mão É novamente da letra S Solito Seis Meia dúzia Seis Trinta pedras cantadas Não Beijo Já saíram trinta pedras do globo, girou Trinta pedras já foram sorteadas Vamos ver quem vai levar Quatro mil reais Quatro contos no meu bolso Letra O Vinte e nove Dois nove Vinte e nove Letra R Trinta e oito Três oito Trinta e oito Vamos pra mais uma pedra tá na mão Letra E Sessenta e cinco Meia Cinco Sessenta e cinco Girou o globo tá na mão Mais uma pedra da letra S Pedra de número treze Um Três Treze Saiu mais uma da letra E Sessenta e um Meia Um Sessenta e um Vamos lá pra mais uma tá na mão É da letra O Vinte e quatro Dois Quatro Vinte e quatro Estamos ao vivo aí nos canais Facebook Youtube O que mais? Só? Mentira minha né? Logo logo Rede Globo Letra T Quarenta e seis Quatro Meia Quarenta e seis Instagram também Nós jogamos Instagram Tá? Letra O Vinte e seis Dois Meia Vinte e seis TikTok Letra O Pedra de número dezoito Dezoito Um Oito Dezoito Saiu mais uma tá na mão é da letra É Sessenta e nove Meia nove Nas duas primeiras rodadas deu dois ganhadores né gente? Nas duas primeiras rodadas deu dois ganhadores O Pachoff vendeu quarenta blocos não vendeu nenhum ganhador né? Quando não valia nada ele vendeu quinze prêmios que saiu o ganhador né? Agora que vale ele não vendeu nenhuma Ai você é azarado esse paro né? Não mentira azarado não né pô? Ainda tem short nessa né? Continue vendendo pôr Letra E Razos Setenta Letra E Razos Setenta Girou o globo tá na mão é da letra S Solito Nove Letra S Solito Nove Girou tá na mão da letra E Sessenta e três Meia três Sessenta e três Letra R Trinta Trinta E um Três Um Trinta E um Letra T Cinquenta E um Cinco Um Cinquenta E um Ele tá louco que eu falo mundial de palmeiras? Não vou falar não, adianta A nós é mundial e pronto Saiu tá na mão Letra S Solito Dois Letra S Solito Dois Ainda não tem a boa ainda, adiantou louco? Letra R Quarenta e cinco Letra R Quarenta e cinco Letra E Sessenta e quatro Meia quatro Sessenta e quatro Girou tá na mão, é da letra O Vinte e um Dois um Vinte e um Vamos lá pra mais uma, pé tá na mão Letra T Cinquenta e cinco 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 Cinquenta e cinco Cinquenta pedras Cinquenta Já saíram do globo Cinquenta pedras A qualquer momento vai aparecer alguém pela boa Tá bom? Letra O Vinte e sete Letra O Vinte e sete Duas cartelas estão pela boa Duas cartelas estão armadas E pode ser a nossa aqui Vamos lá É agora pode ser a boa Letra R Quarenta e um Quatro um Quarenta e um Ninguém ganhou e continua duas pela boa Ninguém ganhou e continua duas pela boa O Tia Fanagueiro vai continuar depois ou hoje é isso? Opa, aí eu posso cantar ou não? Não, hoje não, eu vou deixar pra outra hora, viu? Vou deixar pra ter voz Isso Da letra S é a boa Solito Oito Letra S Solito Oito Ninguém ganhou e subiu pra cinco as cartelas pela boa É agora Um dos cinco Pode ser que ganhe agora Essa é a boa Letra S Pedra de número Doze Uma dúzia Doze Sete Ninguém ganhou e tem sete cartelas pela boa É agora Letra T Cinquenta e sete Cinco sete Cinquenta e sete temos ganhador Cinquenta e sete temos ganhador Cartela número Só uma Quatro conto é eu Não é eu Não é eu Não é eu, Marcio Ah, se você for contar uma vez Vendedor Vai saber, Deus, como é que escreve esse vendedor Ah, deve ser eu Não fale Não fale Como é que você vai falar Como é que você vai falar, você não sabe ler Ah, é eu Tá Telefone Nove nove sete trinta e um Quarenta e um quarenta e dois Na cidade de Roncador Sérgio Costin Sérgio Costin Agora me diga quem que vendeu essa cartela E olha aí na TV aí, vocês estão vendo Quem que vendeu? Sílvia É a Sílvia É a Sílvia que vendeu? É isso que está escrito aqui? Sílvia A Sílvia escreveu e ganhou Que é então a Sílvia Parabéns, Sílvia Vendeu? Mas, Sílvia Você capricha Mentira, mentira Até nós teremos lá um pouquinho Vamos ligar? Vamos ligar lá pro Sérgio? Precisa estar lá Estamos ligando já pro Sérgio Gente, o Sérgio Costin Ganhou sozinho Quatro mil reais Tá bom? Então nós tivemos um prêmio lá Pra Nova Cantor E os restos, todos os prêmios aqui pra Roncador Tá bom, gente? Não tá saindo Tá bom? Agradecemos ao Fensnar O... O... Isaías Você já pode dominar a minha região aí Esse Jair não vou ser a partir de agora, viu? Tá bom? Eu queria agradecer Beijo no coração Juliano Estamos à disposição sempre Pra aqui a cartela ganhadora Tá bom? Eu quero levar as patiocas Desculpa a brincadeira Tá? Muito obrigado de coração Pra todos vocês Não tá? Perdeu de ganhar Milão Tá bom? Ganhou o Sérgio Costin Ganhou os quatro pontos Mais uma vez Obrigado pela senha Senhor de Deus Tchê Fanangueiro Com vocês Porque o sucesso Sempre tá com eles E um beijo no coração Fiquem todos com Deus Até uma outra oportunidade Tchau E esse povo aí Que é um beijo no coração É um beijo no coração Fiquem todos com Deus E um beijo no coração e a gente sente nesse momento, mas muito obrigado por todos os mesmos por ajudar. Eu também quero agradecer primeiramente a eles, que seria maravilhoso, e principalmente a todos que compraram as cartelas, colaboraram com a nossa comunidade, pegando o famoso, a Comissão é enorme com o presidente, eu e os outros, eu e o padre Tchófilo, que não me dê a resposta.